É a moina. O que você está vendo hoje? A que você está dedicando hoje? Estamos decorando. Olha que é aqui, entrando. Minha filha está cumplindo. Quantos anos está cumplindo? Minha filha está cumplindo 4 anos. Que bonitas le quedaron as decoraciones. Você está sendo bem pro para as decoraciones. Com o tema de Sonic. Ele disse que assim o queria, verdade? Sim. Então é só entre famílias, verdade? Então, as amigos e amigas suscriptoras, se gostam desse tipo de conteúdo. Que le apoiem. Que le apoiem. Bem bonito le quedou. De rebusca, verdade? E aí E aí E aí E agora vamos mostrar como ficou o escenario, ou até depois E aí para agarrar ele Como é? Que pesa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado arriba Que bonito Que le quedo bien bonito Que bonita Que bonita Aqui Sólo que muevelo un poquito No Para cá? Aí, exacto Aí No, no, así lo tenía bien Un poquito para acá para que el globo quede Así está bien Un poquito para acá O sea Para acá? Gíralo un poquito Para acá? Para este lado Por que? Si no se va a ver eso Que bonito 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 Si no se va a ver eso Um pouco mais para trás Outro pouco para trás Aí está bem Sim, porque essa está mais avançada que a outra Mas assim se vê bonita Sim, aí está bem Só falta a mesa E colocar essas estrelas Que bonita E esse do globo também E esse eu vou colocar na mesa principal Sim, na mesa Vamos colocar E o que mais pode contar? Além de estar feliz Por... Que hoje está cumpelando o ano A verdade me sinto muito contenta Muito emocionada Nunca me imagine que... Que meu filho... Como para fazer o tempo Que ele tem de pequeno E já quatro anos E não parece que ele tem quatro Não parece que ele tem quatro anos A gente pensa que ele tem mais anos A verdade? Quatro Que vai ser bem alto Vai ser bem grande Vai ser bem grande Está bonito esse globo Feliz cumpleaños A calcumanía A esse globo A esse globo Se pode colocar, verdade? Outro globo adentro? Sim, também Se pode colocar Alguna dedicatoria Se pode colocar Adentro Se vê bem bonito Você teria querido Tener mais invitados, verdade? Pero... Este... Cuesta mais porque... Não importa O importante é que ele tem dia Se vê bem feliz Sim, porque ele... La maioria... Este... Estos tempos Asi celebram os cumpleaños Ou os entrefamilhas, verdade? Porque... Sim Ou... 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 Asi é Pensar de que... Ele se senta bem Ou... Eu vejo que está bem Sim Listo Como é? É uma... 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 Tudo bem É uma... É um... É uma... Está tudo completo Ela está preparando A comida Uy que rico Viste de res Con arroz e que mais? A corona é da fogo, não é? Sim, coloque todas as calcumanias Quero ver? Está bonito E o que não está bonito Que vamos a fazer? Decir que está bonito Quanto está cumprindo? Quanto está cumprindo? Ah, e também Imagínense Este, o filho está cumprindo 4 anos E ela está cumprindo 6 meses Que bendicione de Deus Ah, porque como os dois são É do 26 de abril E calé que é do 26 de octubre Vamos lá Que bendicione de Deus Onde está o do 26 de abril Amor No No Vamos lá Vamos lá Continuamos Amor 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 Amor